Fala galera, beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo do canal TV Vlogs Igor É o seguinte pessoal, hoje eu tô trazendo um vídeo, uma tag desafio da garrafa Mano, vai ser sensacional nesse tag desafio Então faz o seguinte galera, vai se inscrevendo no canal, beleza galera? E ativa o sininho pra notificar os vídeos, beleza galera? E compartilha esse vídeo que é muito, muito, muito importante Fechou galerinha? E deixa seus 5 likes nesse vídeo que é muito top Fechou galerinha? Então é isso galera, vamos que vamos pra tag desafio da garrafa E é nóis galerinha! Bom galera, vai ser o primeiro tag desafio da garrafa Que vai ser em cima do livro, entre a mesa Beleza galera? Tem que parar em pé, tá? Beleza galera? Então vamos que vamos! Demorou? Hum? Primeira tentativa, vamos lá! Primeira tentativa, vamos lá! Primeira tentativa, vamos lá! Joguei errado! Terceira e última tentativa! Oh yes! Terceira já foi! E vamos pro próximo tag desafio da garrafa galera! E é nóis! Bom galera, o próximo desafio que vai ser nessa cadeira aqui ó galera! A garrafa vai ter que parar em pé nesse exato momento aqui galera! Beleza? Então vamos que vamos galera! E vamos que vamos se realmente isso né? Se vai parar em pé! Então vamos que vamos galerinha! Primeira tentativa! Primeira tentativa! Vamos lá hein! Vixe! Não deu! Vamos pra segunda tentativa! Ixi! Não deu! Vamos pra terceira e última! Putz galera! Não deu muito certo! Não deu! Vamos aumentar! Pra quarta tentativa gente! Vamos lá! Quarta tentativa! Vamos lá! Nossa! Não deu! Aumentar mais! Vamos pra quinta! Uia! Quase! 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 Aumentar! Pra sexta! Vamos lá! Ah! Não deu galera! Não deu! Vamos pro próximo galera! Vamos pro próximo! Bom galera! O próximo desafio! O último tag desafio da garrafa que vai ser no caso aqui no meu carrom! Beleza galera! Então vamos que vamos galera! Vai ser muito, muito top! Fechou galerinha? Então vamos lá! Primeira tentativa! Hum! Não deu muito certo! Vamos pra segunda tentativa! Hum! Não deu! Terceira e última! Pra facilitar, vamos aumentar pra quarta tentativa! Aumentar pra quinta! Não deu! Vamos lá! Pra quinta! Vamos aumentar mais! Sexta! Sexta! Sexta tentativa! Ah! Não deu galera! Não deu! Galerinha é o seguinte! Tag desafio da garrafa não acabou ainda! Não acabou o vídeo ainda! Não acabou! Tem mais! Por isso galera! Hoje tem mata-mata! Tem mata-mata! Tem mata-mata! Beleza galera! Então hoje é Igor TV Vlogs Igor versus Letícia Vlogs! Decisão mata-mata hein! Então vamos que vamos! Decisão mata-mata! Fechou? Bom galera! Agora é decisão mata-mata! Beleza galera! Então hoje eu quero chamar a minha irmã Letícia aqui! Oi gente! Então hoje, então vamos lá! Começa comigo na decisão mata-mata! Vamos lá! Mais de três! Tá bom? Já fizer três pontos primeiro ganha! Ganha o que? Nada! Nada! Justa! Ganha! 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 É! Fica com o gosto da vitória! É! Então vamos lá! Vamos lá! Hummm! Vai lá Letícia! Minha vez! Vamos lá galera! Ai! Comenta aí se você é Team Lei Mel ou... Hashtag... O time do Igor! Caramba! Uia! Quase! Vai lá! Vai Letícia! Vai Letícia! Vai Letícia! É! 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 Vamos lá! Vai Letícia! 2x1 hein galera! 2x1! Não vale! Vai, sim! Vai! Vai! Oi! 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 Bom galera, é isso Esse foi o vídeo aí do Tag Desafio da Garrafa Se vocês gostaram Meta de 5 likes, beleza galera? Se inscreva no canal Ativa meu sininho Pra notificar os vídeos Beleza galera? E compartilha esse vídeo Que é muito, muito, muito importante Fechou galerinha? E deixa seus 5 likes Pra que eu possa trazer Mais vídeos de Tag Desafio da Garrafa Fechou galerinha? Então é isso Muito obrigado a vocês terem assistido Valeu galera Um forte abraço Valeu, falou E eu fui!